Sonic the Hedgehog, IDW Comics, volume 6 Após ouvir que o Sr. Conceidador quer reconstruir Eggmanlandia, Shadow aparece para tentar confrontá-lo Embora Sonic tenta explicar, Fuji diz que é melhor falar rápido, pois, como sabemos, o Shadow não tem muita paciência Mas o Shadow não tem muita paciência Sonic tenta explicar ao Shadow que mesmo que esse negócio de Eggmanlandia pareça estranho Eggman realmente perdeu a memória, e isso tanto o próprio Sonic, os Chaotix e os moradores do vilarejo confirmaram Mas, Shadow diz que mesmo ele perdendo a memória não significa que o Doutor seja menos perigoso Seja menos perigoso Sonic tenta afastar Shadow do Eggman, mas aí a confusão começa Sonic pega Shadow e joga ele na parede, e daí os dois começam uma corrida frenética Ao ver Sonic lutando, os Chaotix se oferecem para ajudar na luta Mas, ao ver a velocidade de ambos, eles desanimam, pois Vector diz que jamais ele poderia acompanhar a velocidade de ambos Porém, o Espio diz que pode, mas só está descansando da última luta E então, eles vão interrogar a Rouge Então, a Rouge explica que Shadow estava procurando Eggman faz um tempo E diz que foi muito conveniente que uma dica anônima que os Chaotix receberam Levaram eles até o vilarejo que o Eggman estava E eles tiveram muito tempo para investigar essa dica E até para trazer e convencer o Sonic para só depois o Shadow apareceu Então, os Chaotix, menos o Charm, percebem que ela sabia da dica anônima E sabia onde eles estavam Então, era ela quem havia enviado essa dica Enquanto isso, Sonic e Shadow estão disputando para ver quem é mais rápido E Sonic trola o Shadow cada vez mais Então, eles chegam na floresta e Sonic tenta defender o Eggman Sonic lembra daquela vez na colônia espacial Ark Onde Eggman ajudou a parar o canhão da destruição que destruía a terra Esses eventos foram mostrados no jogo Sonic Adventure 2 Porém, logo em seguida, Sonic lembra que foi o próprio Eggman que começou tudo E Shadow fica com raiva e vai embora Sonic lembra a Shadow da invasão alienígena E como Eggman ajudou a proteger a terra Esses eventos são mostrados no jogo Shadow da Hedgehog Porém, isso deixa o Shadow mais irritado E o Sonic se distrai e tropeza na raiz de uma árvore Isso é o suficiente para o oriço preto dar uma surra no Sonic E diz o seguinte Você se esqueceu que ele te fez sofrer? Que ele tentou te destruir múltiplas vezes? Como você pode sugerir leniense para ele depois disso tudo? Porém, Sonic diz que o Shadow também já tentou destruí-lo E até tentou destruir o planeta inteiro E que se o Shadow pode ser perdoado O Eggman também pode Meio contrariado Shadow se afasta e pergunta ao Sonic Qual seria o plano com Eggman E ele responde que viu o Consertador ajudando as pessoas do vilarejo E que isso é bom Porém, primeiro ele queria ver o que era essa tal de Eggmanlandia Então, Shadow volta e percebe que essa luta foi uma distração Sonic confirma que sim Pois Shadow não estava escutando E nisso o oriço preto se teletransporta Fazendo o Sonic ir correndo atrás Os Kyorix se preparam para interceptar o Shadow Mas esse se teletransporta dentro da casa onde o Consertador está Passando pelos detetives Shadow entra na casa E Rouge tenta conversar a ele a parar Mas ele diz que já discutiu com o Sonic Ao ver o Senhor Consertador tremendo de medo Embaixo de uma mesa Pede para ele mostrar onde está essa tal Eggmanlandia Então, o Consertador diz que não queria mostrar até estar terminada Mas fará uma exceção E é revelado que se trata de um parque de diversões com destroços dos Badniks O Consertador diz que só resolveu fazer o parque Porque não tinha muita coisa para as crianças fazerem no vilarejo E isso faz com que todos fiquem aliviados e deixe o Shadow fora da cola do Eggman Rouge diz para os Kyoris que eles podem ficar com a recompensa de terem achado o Eggman Depois disso, o Consertador pergunta ao Sonic por que essa comoção toda só por causa de um nome bobo E Sonic explica que isso significa coisas diferentes para pessoas diferentes O Oriça Azul se pergunta se um dia a memória do Consertador pode voltar E ele se tornar uma ameaça Porém, em outro lugar, o próprio Eggman se prepara para dar início à próxima fase do plano Como assim? Acabamos de ver que o Consertador realmente é o Eggman E agora tem outro? Na próxima edição, teremos as respostas! A história começa com o Sonic e Tails se aproximando da fortaleza voadora do Eggman Tails entrega o seu dispositivo para o Sonic entrar na base E baixar os dados do computador para saber quem está controlando os robôs do Eggman Mesmo o Sonic não sabendo muito de computador O Tails deixou tudo muito fácil para utilizar E então, Sonic vai de cabeça na missão Sonic vai com tudo! Ao se aproximar da sala de comando, Sonic encontra o Dr. Eggman? Como assim? Quando esse suposto Eggman começa a falar Sonic logo de cara chama ele de impostor E diz que ele já viu o verdadeiro Dr. e sabe que esse é um mero impostor E então, o Dr. fala que o Sonic tem que arruinar tudo Até o disfarce dele E ao chamar o nosso oriço de cópia detestável Ele se revela ser Metal Sonic Ou melhor, Neo Metal Sonic E então, Sonic diz se lembrar dessa nova forma Daquela vez em que o Neo Metal Sonic Tentou dominar o império do Dr. Eggman Como mostrado no jogo Sonic Heroes Então, Neo revela que depois disso O Dr. Eggman tirou o código de rebeldia da programação do Metal Sonic E por isso, ele voltou a ser o servo fiel ao dono E vendo que o Metal Sonic tem sido fiel Ele decidiu atualizá-lo de volta à forma Neo Onde o robô melhorado seria a grande arma final Na batalha Porém, a atualização demorou demais E a guerra tinha acabado quando Neo Metal Sonic surgiu Então, percebendo que estava sozinho Neo Metal Sonic, que tinha os dados de Eggman na memória Decidiu incorporar o Dr. e conquistar o mundo dele em seu lugar Enquanto procurava Eggman por aí Em seguida, ele ameaça o Sonic para contar onde estava o Dr. Eggman Sonic, ao ouvir essa explicação Tem sua resposta concedida Do porquê ele lutou contra o fantasma do Metal Sonic Ao invés do próprio Metal Sonic Na batalha mostrada em Sonic Forces Depois disso, Sonic disse que vai chutar o traseiro metálico do Neo Antes que ele conquiste alguma coisa E já parte para alguns ataques sonicos velozes E mesmo tendo jogado Neo no chão O robô não foi derrotado Sendo que ele copiou os dados biológicos do Sonic Consequentemente a sua velocidade E a coisa fica feia para o Sonic A luta se intensifica Sonic percebe que lidar com a nave de batalha Dos Badniks e o Neo Metal Sonic é demais E decide se retirar Mas o Metal não vai deixar barato Vai deixar barato Neo manda todos os conhães Bem como todos os robôs atacarem Sonic Mas pede para deixá-lo vivo Sonic acaba sendo... Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Sonic acaba sendo encurralado Sonic vence os robôs, mas acaba levando um tabef do Neo Neo agarra o Sonic pelo pescoço e força ele a contar onde está o Dr. Eggman Sonic se recusa a contar E Neo diz que com o plano dele e os dados do Sonic Ele vai transformar o mundo em cinzas até encontrá-lo E ameaça o Sonic mais uma vez para ele contar Senão ele vai deixar o Sonic cair Porém, o Sonic não teme a queda Fazendo uma referência à música His World onde tem uma frase assim Sonic dá um chutão no metal e cai em direção ao chão Neo acha que o Sonic morreu E agora ele é o único e verdadeiro Sonic Mas, na verdade, aparece o Tails dá um resgate O robô manda todas as armas atirarem no tornado Porém, ele percebe que o Sonic destruiu todas elas Embora o Sonic tenha fugido, o Metal está feliz Pois descobriu que o Eggman está vivo Enquanto o Sonic não descobriu nada dos planos dele Um tempo depois, no QG da resistência Sonic explica o que aconteceu E ele diz que não conseguiu baixar os dados do computador Pois as coisas ficaram muito intensas Knuckles fica aliviado ao saber que pelo menos não é o Eggman Mas Tails, ao invés de um cientista louco Eles têm que lidar com um cientista louco Com as habilidades do Sonic e energia sem limites Mesmo assim, eles planejam entrar na base antiga do Eggman E descobrir qual plano o antigo Metal Sonic quer finalizar E assim, renovam suas esperanças Porém, Neo Metal Sonic se prepara para o seu plano final E diz que não importa quanto tempo o Sonic leve Ele já venceu Na próxima edição, Sonic, Silver e Sussurro de um novo herói Você aí que está gostando do vídeo Eu gostaria de deixar mais uma propaganda Pedir para você aí Por favor, você que quer me ajudar aí Que gosta do canal, que quer me dar uma força Me ajuda aí baixando o jogo que eu fiz Que se chama The Reference Game É um jogo onde você tem que encontrar a referência Dentro do jogo para poder passar para a próxima fase É uma ideia que eu tive Que eu gosto muito de achar referências e easter eggs Em várias coisas Então por isso que eu criei um jogo Baseado nisso Em achar referência, em achar easter egg Para você poder progredir no jogo Eu não tenho muito recurso Eu estou fazendo tudo sozinho Pegando o sprite dos outros Mas programando aí da maneira mais Mais eficiente possível Para fazer um jogo aí Legal e criativo Então dá aquela força aí Baixa o jogo Está para Android Tem versão de PC também Caso você não tenha Android aí Vou deixar o link aí na descrição Baixa lá Deixa o seu review ali na Play Store Que isso vai ajudar bastante Beleza? E também fala o que você achou no jogo Se tem algum bug Alguma coisa Que isso ajuda também A encontrar as falhas E melhorar o jogo Beleza? Então é isso aí pessoal Dá aquela força aí E continua assistindo o vídeo aqui Porque tem muita coisa aí Dessas aventuras do Sonic aí Eu estou curtindo muito fazer esses vídeos E eu acho que você está curtindo também Então bora lá Para a próxima edição Muita coisa aí Dessas aventuras do Sonic aí Eu estou curtindo muito fazer esses vídeos E eu acho que você está curtindo também Então bora lá Para a próxima edição Sonic the Red Jog IDW Comics Parte 8 Sonic invadiu uma base do Eggman E corre para atravessar a porta de metal Antes que ela se feche Ao derrotar alguns Badniks Sonic tenta deslizar pela última das portas Mas um wisp de espinho segura a porta Ao passar por pouco Sonic encontra um grande Badnik Do qual é atacado por uma força misteriosa Nisso sabemos que Silver ajudou o Sonic Com um grande Badnik E o Ouriço Azul agradece ao Silver Por ter ajudado ele a segurar a porta Mas o Ouriço Prateado diz que não foi ele Já que ele veio pelo caminho oposto Sonic fica se perguntando Quem o ajudou Nisso um grande tiro de energia É disparado no robô Sonic pergunta ao Silver Desde quando ele conseguia fazer isso Mas ele diz que não foi ele E que deve ter sido o Anjo da Guarda Silver pergunta ao Sonic Como ele não conhece o Anjo da Guarda E Sonic diz que foi porque Ele ficou preso 6 meses no espaço Na fortaleza do Eggman Silver explica que muitos soldados Viram uma figura misteriosa Que mudava a maré da batalha Porém nunca se juntava ao exército E ela salvou a pele do Silver várias vezes Sonic pergunta ao Silver Se ele voltou no futuro Só para pedir o autógrafo E ele diz que não Pois derrotar o Eggman Não salvou o futuro Não Silver conta que quando ele veio do futuro Por a primeira vez O Império do Eggman tinha dominado o mundo E as pessoas viviam com medo E respirando o ar poluído Porém Quando ele voltou outra vez Após derrotar o Império do Eggman O mesmo foi Porém Tudo o resto tinha ido embora Sem pessoas Sem animais Sem máquinas Apenas água E uma vida de planta metálica Sonic acha isso muito estranho Os dois vão investigar juntos A base do Eggman E descobrem que o Anjo da Guarda Também está lá com isso Um especial E lá Eles vêm tentando abrir uma porta Quando Silver vê a Anjo da Guarda Ele fica feliz E quer conversar com ela Porém ela fica com medo E se esconde Sonic explica que como ela nunca se juntou ao exército Isso significa que ela Prefere trabalhar sozinha E que nem todo mundo gosta de fazer parte De uma multidão E eis que Silver revela que ele esteve sozinho Por tanto tempo Que ele nunca considerou alguém Querer ficar sozinho Silver vai conversar com a Anja E pede desculpas por ter sido tão súbita E ao se apresentar Os Whispers na arma da Anja Vão ao encontro do Sonic Pois eles sabem que o Sonic é o grande herói Que salvou o planeta deles Lá nos eventos do jogo Sonic Colors Nisso a Anja se apresenta Como sendo a Whisper A loba Silver não entende Por que eles tentam sussurrar Porém Sonic diz que esse é apenas o nome dela Nisso o Silver abre a porta E eles descobrem que a sala está cheia de robôs E assim Se inicia uma batalha frenética Sim Se inicia uma batalha frenética Sonic diz para o Silver Que eles precisam eliminar os robozinhos Para poder se concentrar no robozão E o ouriço prateado se prepara Sonic e Silver Combina seus poderes Para vencer os Badniks voadores Com facilidade Enquanto o Whisper A Whisper tenta tirar o Zeta O grande robô Protegendo a sala Porém Ele é muito resistente E acaba revidando Derrubando ela no chão Porém o Silver aparece Para defender a sua anja Utilizando pedaços dos robôs antigos Para desviar os mísseis do Zeta Enquanto isso Sonic utiliza os mísseis Para se aproximar do Zeta Com vários ataques Sonic destrói o robozão E salva o porquinho Que estava preso dentro dele Silver diz a Whisper Que está tudo bem Se ela prefere trabalhar sozinha Mas parece que ela fez Uma grande equipe com os Whispers E ele gostaria de fazer parte dela Em seguida Eles encontram o computador E a Whisper vai destruir o computador Mas Sonic impede ela Dizendo que antes de destruir Precisam descobrir Quais os planos do Neo Metal Sonic E ao investigar Descobrem o que está acontecendo E vão entrar em contato Com o Nankos Imediatamente Pede ela Nisso a cena corta para o Nankos Que sente que algo aconteceu Com a Esmeralda Mestre E começa a se sentir mal E em instantes Sonic diz e aparece no monitor Que descobriu o plano Do Neo Metal Sonic E que vai precisar De todo mundo Para impedir E então Nos é mostrado Que Neo já está Em posse da Esmeralda Mestre E que ela tem o poder De neutralizar A Esmeralda do Caos E mesmo se o Sonic Vier enfrentá-lo Como Sonic Ou Super Sonic Ele vai perder De qualquer jeito E na próxima edição A batalha Pela Ilha dos Anjos E aí galera Mais uma propaganda Mais um aviso Se você gosta muito Das histórias em quadrinhos Do Sonic Se você gosta bastante Desse tipo de Quadrinho De comic Do Sonic Tem uma playlist Gigante De histórias em quadrinhos De comics De animações De mangás Que eu fiz Dublados Do Sonic Durante muitos anos Aqui no canal Tem mais de 300 comics Quadrinhos Mangás Animações Vocês que curtem Esse tipo de Conteúdo Tem coisa Para caramba Eu sei que Tem bastante Gente chegando Nova No canal Então por isso Estou avisando Playlist Com Sonic Até não Querer mais Mais de 300 vídeos Mais de 10 anos Fazendo animações De Sonic Então você Que curte Esse tipo De conteúdo Aqui é o lugar Para você Curtir Então vou deixar Ali a playlist Na descrição Vai ter um card No vídeo E no final Do vídeo Vai ter também A playlist Para você Curtir Bastante Coisas Do Sonic Beleza Então vamos Continuar Com essa Saga Do Sonic Que está Frenética Curtir Bastante Coisas Do Sonic Beleza Então vamos Continuar Com essa Saga Do Sonic Que está Frenética Sonic The Hedgehog IDW Comics Número 9 A história Começa Com o Neo Metal Sonic Explicando Que ele Conseguiu Dominar A Ilha dos Anjos E a segurar Esmeralda Mestre Em que ele Fez uma isca Para os heróis Trazerem a última Coisa Que ele Precisava Para sua Ascensão Enquanto isso No QG Da Resistência Todos os heróis Sonic Estão presentes Número 9 Fica nervoso Ao dizer Que Neo Metal Sonic Fez E Amy Tenta Consolá-lo Em seguida Ela explica Que eles Vão se dividir Em 3 equipes A equipe 1 e 2 Vão atacar As linhas litorâneas E tirar o controle Que Neo Tem sobre a ilha E a equipe 3 Vai atacar Metal Sonic Knuckles Rapidamente Diz que ele Está na equipe 3 Blaze Então dá Sua opinião Dizendo Que seria Mais rápido Se ela se transformasse Em Burning Blaze E derrotasse Neo Facilmente Porém Tails Discorde Do plano Da Blaze Já que Como Metal Está em posse Da Esmeralda Mestre Talvez ele Possa Desativar Os Esmeralda Do Sol Porém O Necro Diz que ele Não pode Mesmo não sabendo Como ele sabe Disso Ele apenas Diz que não pode Tails Conclui Que se o Neo Copiar Os dados Da Blaze Ele não Só poderá Usar Os poderes De fogo Como também Utilizar O poder Das Esmeralda Do Sol De maneira Fácil Sendo assim Que fica decidido Que a equipe 1 Será A Blaze A equipe 3 Sonic Knuckles E todo o resto A equipe 2 Pouco tempo Depois Sonic Está conversando Com a Whisper Dizendo que agradece Que ela tenha Vindo ajudar A equipe E que não achava Que ela iria Fazer parte Do time A Rouge Ao ver isso Fala a mesma coisa Para o Shadow Que diz Que tem os seus motivos Para ajudar Blaze Blaze se pergunta Se podem confiar Na Wisp E Amy Confirma Que sim Que mesmo Ela sendo Reservada Ela é boa gente E isso faz Ela lembrar Da Blaze Na primeira vez Que eles se conheceram Blaze Confirma Que ela era Meio defensiva Quando eles se conheceram Lá no jogo Sonic Rush E que agora Eles vão juntos Para uma guerra E juntos Vão vencer Enquanto isso Chaotix Silver E Tango Estão jogando Cartas Para distrair Um pouco Tango Tenta sacanear O Silver Mas não Dá muito certo Vector Diz ao Knuckles Que seria uma boa Se ele jogasse Uma partida Para distrair A mente Porém Knuckles Se mantém Concentrado Até eles Chegarem Na ilha Depois disso Sonic vai até A sala do capitão Para falar Com Tails Mas em pouco Tempo A nave É atacada Nisso Tails Manda Sonic E Knuckles Pegarem Seus Extreme Gears Para irem Direto Ao encontro Do Neo No rádio Tails Fala para Blaze Que ele vai Pousar A nave Na costa Oeste E que Ela deve Voar Até o Seu Alvo Nisso Blaze Se concentra E se Transforma Em Burning Blaze E parte Em direção Ao lado Da ilha Amy Vem correndo Dizer Ao Tails Que eles Têm Que espartir E Tails Coloca A nave Em seu Curso Final Nisso Todos Os heróis Menos O Shadow Saem Voando Da nave Ou Sendo Carregados Ao chegarem Na ilha Amy Dá As ordens Vector Comanda Os Chaotics Silver Destrói As Coisas Manda Rouge Destruir As Armas Porém Ela Pergunta Do Shadow Para Rouge E Ela Diz Que O Shadow Não É Mesmo Próprio Tails Não Sabendo Ao Certo O Que Ela Quis Dizer Com Isso Uma Batalha Frenética Se Inicia Enquanto Isso A Blaze Se Prepara Para Ir Rápido Em Sua Missão Enquanto Isso Ela Se Questiona De Que Mesmo Não Conhecendo Faz Muito Tempo Eles Ela Fará De Tudo Para Manter Seus Amigos A Salvo E Dispara Uma Energia De Fogo Poderosa Sonic Knuckles Chega Na Escola Onde Está Nell Knuckles Tenta Sentir O Poder Da Esmeralda Messa Mas A Conexão Entre Ambos Foi Bloqueada Knuckles Abre Caminho Para O Lugar Na Base Do Soco E Diz Que Quem Pegar O Nell Primeiro Acaba Com Ele Sonic Diz Que Eles Vieram Confrontar Porém Metal Diz Que Não Se Importa Com Reforços Patéticos Da Resistência E Que Todos Não São Nada Comparado A Seus Poderes E Um Clarão De Energia Surge Sonic Knuckles São Derrubados E Nell Os Provocam Dizendo Que É Para Eles Virem Com Tudo Que Eles Tem E Mostrar Do Que Eles São Feitos Uma Referência A Música Tema Do Metal Sonic Na W Comics Número 10 A História Começa Com Neo Metal Sonic Transformando Em Super Se Preparando Para Encarar Sonic Knuckles Knuckles Reclama Que Metal Sonic Está Trapaceando Metal Sonic Diz Que Está Desapontado Com A Escolha De Últimas Palavras E Manda Logo Aquela Energia Poderosa Que Despedaça O Chão Onde Sonic Knuckles Estava Sonic Diz Para O Exna Que É Para Ele A Segurar A Esmeralda Mestre Para Que Neo Não Pode Ter O Poder Dela Knuckles Diz Que É Loucura Sonic Querer Encarar Metal Sozinho Mas O Ouriço Diz Que Não Tem Problema Pois O Robô Não Vai Conseguir Fazer Nada Com Ele Se Não Conseguir Encostar No Sonic Mas O Super Neo Metal Sonic Nem Espere Terminar Sem Falar E Varre Um Chão Com A Cara De Ambos Metal Sonic Dá Uma Sua Nos Nossos Heróis Enquanto Isso A Resistência Está Describendo Os Robôs Do Metal Embora A Luta Esteja Equilibrada Eles Não Estão Progredindo Muito E Por Isso Teios Bora Um Plano Quanto Isso Mime Entra Em Contato Com A Blaze Que Está Fazendo A Parte Dela Como Ela Não Pode Ficar Na Forma Burning Por Muito Tempo Ela Vai Ter Que Sinalizar Isso E O Quanto Antes Burning Blaze Concentra Todo Seu Poder De Fogo Uma Poderosa Bola De Chamas E Dispara A Mesma Contra Asa Que Controlava A Ilha Por Isso Esgota A Nossa Gata E Deixa Ela Sem Energia Sem Energia Enquanto Isso O Concertador Está De Boa Cantando Uma Música Versão Paródia Do Tema Eggman Cuidando Do Parque Diversão Que Ele Criou Para As Crianças Quando Ruff And Tubble Aparecem Para Sequestra De volta A Ilha Dos Anjos Silver Está Protegendo Tails Que Está Colocando Em Prática O Seu Plano Que É Utilizar Uma Das Naves Do Metal Sonic Contra Ele Mesmo Nisso O Plano Está Dando Certo E O Poder Da Nave Quebra Asa Que Controlava A Ilha Porém Os Outros Integrantes Reclamam Um Pouco Do Tails Não Ter A Visado Antes Em Diz Que Ficou Surpreso Por Eles Não Precisarem Do Shadow Para Realizar A Missão Enquanto A Resistência Sobe A Borda Da Nave Eles Discutem Onde Será Que O Shadow Foi E A Roji Diz Que Provavelmente Encarar O Oponente Mais Forte Enquanto Isso Sonic Está Distraindo Metal Para Dar Tempo Do Knuckles Chegar A Esmeralda Chega E Mete Uma Lança No Calço No Peito Do Metal Fazendo Ele Perder A Forma Super E Dar Uma Surra Federal Nele Shadow Se Prepara Para Dar Mais Uma Surra No Metal Mas Sonic Para Ele Dizendo Que Se Um Neo Copiar Os Daz Do Shadow Ele Vai Ficar Mais Forte Shadow Diz Que Não Tem Problema Pois Isso Não É O Bastante Para Neo Metal Sonic Se Transformar Knuckles Chega Tirando Ele Por Caminho Para Pegar Esmeralda Mestre Porém O Robô Diz Que Não Tem Problema Ele Diz Que O Dr. Eggman Atualizou E Remove A Limitação Que Neo Tinha Para Se Transformar E Que Tudo Que Ele Precisava Dessa Vez Eram Os Dados Do Sonic O Shadow E Da Própria Esmeralda Mestre Knuckles E Shadow Tenta Atacar Metal Enquanto Ele Se Transforma Mas Sonic Se Prepara Para Uma Regirada Tática Pois Um Campo De Energia Protege O Neo Enquanto Neo Se Transforma A Ilha Dos Anjos Perde Contato Com Esmeralda Mestre E Ela Começa A Cair E Metal Sonic Se Transforma Em Master Overlord Não Perca A Próxima Edição Próxima 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 Próxima